Música Levante as mãos assim para o céu e adora Ele Cadê os adoradores de Deus aí? Dá glória, dá glória, quero ouvir glória Eita Como Davi, eu quero adorar Diante da morte, não vou me prostrar Ele adorou naquela situação Depois que o filho morreu Será que pode ser assim? Nos dias de hoje, mesmo na decepção Deus achar um adorador É muito difícil na provação ao louvar Abre mão da própria dor e o adorar Esse adorador já amanhece adorando Esse adorador já tem milagre esperando Esse adorador quando abre sua boca Faz o inferno extraverce Esse adorador não tem momento e nem hora A qualquer momento ele se ergue agora Porque sabe que sua adoração A verdade é que sua adoração O amor Coração Deixou seu lar, queria saber, o pensamento de Davi, no momento dessa adoração, meu Deus, o coração de Deus se derreteu, Davi, rompe seu luto, rompe seu luto, hoje, aqui, nesta madrugada, foi o que escolheu, Davi se prostrou, mas com seu coração, Deus curou a sua dor, através da sua adoração, Esse adorador, já amanhece adorando, esse adorador, já tem milagre esperando, esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estrapecer, esse adorador, Não tem momento em que hora, não tem momento, esse adorador, move a mão de Deus, move a mão de Deus, move a mão, move a mão de Deus, Adore, 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 adore Não importa se tu achou Adore, adore, adore Adore, adore, adore Não importa Adore, adore, adore Não importa a situação Esse adorador já amanhece adorando Esse adorador já tem milagres esperando Esse adorador Quando abre sua porta Faz inferno estremecer Esse adorador não tem momento e nem hora A qualquer momento Ele se ergue agora Porque sabe que sua adoração Move a mão de Deus Move a mão de Deus Move a mão de Deus Adore Move a mão de Deus Obrigado.